Música Hoje deu um trato bom Um trato bom hoje nas motos Olha só Olha Olha Tá tinido Elas agradecem, olha só Uau, que brilho Olha Passou pretinho Os pneus estão Estão tinindo Olha só Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ó O rap também É lógico Olha o rap Tcham 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 Rap Vou colocar ainda o tapete dele, hein Passar a aspiradora aqui dentro Olha só Passar a aspiradora Tá limpinho Rap tá limpinho Olha só Passou pretinho aqui, ó Não, pra quem não sabe o que é pretinho, o que que é? Mistura do que? Pretinho? Não Pretinho é álcool, açúcar, água e vinagre Ali com paninho, né? Vai com paninho Mistura tudo Olha o paninho aí, ó O pneu fica pretinho Né? Os inscritos aí, ó Faz aí o pretinho que vocês vão ver Fica Fica bem pretinho mesmo O pneu, hein? Olha Olha Que brilho Pegar o tapete dele, né Vou colocar aqui Deixa eu ver o que que ele tá aqui Ainda caprichando mais aqui ainda O que que você tá fazendo aí, Zão? Lugando o WD pra ficar bonito Eita O segredo da moto é o WD, ó Aí, ó Ele tem um talento que vocês precisam ver Ele pega, tá fazendo e deixa brilhando, viu? Olha só Olha como é que fica o WD Olha só Cadê o barro? Cadê o sujeiro? Saiu tudo Sumiu Não é que a gente mora na chácara, né? É um barro aqui Terrível Tá? Olha só Tirou todinho Barro Com jato, né? É Tira com a máquina Com a máquina Aí deu um capricho Só que esfregou bastante Deu ter gente Primeiro, né? É Bastante sabão de ter gente Põe, ligou ela Lançou jato aqui de baixo Aqui, né? Bastante jato É Tirar tudo da areia, né? A areia estraga tudo a correia É Estraga tudo Aí depois que a gente vai dirigir Essa aqui é a minha Sério Depois que a gente vai dirigir Ela fica macinha Troquei o óleo dela hoje Oi? Troquei o óleo dela Olha Trocou o óleo dessa, né? É Ele faz sozinho, pessoal Ele abre aqui, ó Troca o óleo Ele mexe A Série eu nunca levei A minha Série ali Eu nunca levei ela Mecânico nenhum de moto Sempre a minha esposa faz Ele troca pneu Troca câmera Ele trocou todinha Essa peça aqui, ó Né, santo? Corrente É, essa aí é a... É, essa aí é a... Trocou ele Bem caprichoso Né? Essa aqui é a faça que é da minha sobrinha E ele dá um trato nas duas aqui, ó E no rebão, ó Então, vamos colocar lá o tapete Lá no rebão Pra terminar o vídeo Vamos Terminar aqui Olha só Que bonito Ele ainda tá Ainda Tá bom Suando Vamos lá Essa aqui já tá finalizada Mais um Fica aí Com a mão nas duas Pra me tirar fora Esse é o do tapete, hein? Esse é o do motorista Vamos voltar aqui Passageiro Olha só Esse é o passageiro Tá escuro aqui dentro Passageiro Esse é o do carona Esse não precisa Esse aqui é o sujeiro Pegar o papel Ah, ele vai querer Pegar o papel ainda, hein? Nossa Vai Terminei hoje De lavar o herb Ficou novinho Ficou limpinho Ficou zerinho Ficou tá contente Tá contente Regulei as válvulas dele ontem Amém Glória a Deus E outra lá Limpinhas Prontinhas Pro uso E o herb também Né? Vamos terminando o vídeo Deixa teu like Compartilhe Comenta Né? Não deixa de comentar Dos vídeos Vai ser muito importante Pra nós deixar o like Glória a Deus Tchau Até uma próxima Amém de Jesus Tchau Tchau, tchau 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 Tchau